Música No quadro Qual é o Seu Negócio de hoje, vamos mostrar que quando tudo parece estar ruim, é aí que pode estar a saída. Vamos conhecer a história da Luciene, que após ficar meses desempregada, deu aquela olhada nas possibilidades bem ao lado, dentro de casa mesmo, e hoje só tem a comemorar. Já pensou um investimento de 15 reais se transformar em uma renda mensal de 18 mil? Pois é, foi o que aconteceu com a Luciene, que depois de ficar desempregada, encontrou uma maneira bem saborosa de ganhar dinheiro. Aí eu peguei esses 15 reais emprestados e comprei folhas e frutas. E fui também numa distribuidora de plástico e comprei aquele saquinho de laranjinha. Aí eu fiz, eu me lembro que acho que deu umas 30 ou 40 polpas, congelei, e aí eu coloquei no grupo e vendi tudo. Aí quando foi no outro dia, foi a mesma coisa. Há 10 meses, a Lu, como é conhecida pelos clientes, começou a fazer polpas de frutas detox para vender. O negócio deu tão certo que ela teve que contratar mais seis pessoas para ajudar na produção. Nós temos seis pessoas que nos ajudam hoje, que é um grupo. Hoje são vários abacaxi, não é 10, nem 15, nem 20. Hoje são quase 200 abacaxi para descascar. São quatro sabores de polpas detox prontas. É só abrir a embalagem, misturar a quantidade de água indicada e bater no liquidificador. Tudo feito de maneira saudável, com frutas escolhidas a dedo pelo marido da Luciene. E por falar em marido, o Marcelo é o dono das receitas e largou o emprego de vendedor para ajudar a esposa. Hoje estamos aqui, eu e ela, tem sido um sucesso. É muito trabalho. Se eu te falar que é mais de 14 horas trabalhadas, você levanta 5, 4 e meia, vai até 8, 9 horas, não tem hora. Bom, agora então eu vou provar a polpa detox da Lu. O que tem nessa polpa que eu vou provar, Lu? Essa aqui ela contém couve, abacaxi, maçã, gengibre, suco de limão e linhaça dourada. Ela é bem saborosa, é o recorde de venda da polpa detox da Lu. Então vamos provar. Realmente, muito boa. O Davi é que aproveita, o suco preferido dele é o amarelo. Está muito bom, acho que ela merecia. Nessa história, todo mundo sai ganhando. A Lu, a família dela e quem consome as polpas. Que legal. Olha só, para saber como identificar oportunidades assim e como levar esse negócio aí, eu converso agora com o instrutor do Senac Goiás, William Carvalho, que também é professor aqui do curso de gastronomia na PUC Goiás. Oi, William, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. William, a gente viu aí, foi uma oportunidade que estava dentro de casa, mas trabalhar com alimentos tem algumas regras a serem seguidas. É, trabalhar com alimentos, além do dom, que todo mundo na verdade nasce com um pouquinho, basta desenvolver, tem que saber um pouquinho de administração, porque não basta você saber um pouco da técnica e também deixar de lado a administração. Antes de falar dessa questão da administração, lá mesmo, trabalhar com a questão do alimento, o que tem que ter? Tem que ter, são normas a serem seguidas. Sim, interessante é procurar um órgão responsável, primeiramente a vigilância sanitária, para organizar toda a sua estrutura, né? O registro do seu produto é muito importante e seguir todo um manual de boas práticas de fabricação, onde que você vai controlar toda a sua produção do início, a chegada da matéria-prima até a saída do seu produto final. Questões de higiene, tudo isso tem que ser levado. Tudo isso tem que ser levado, desde o menor detalhe, a gente escuta muito, ah, aqui, unha, né, unha grande, esmaltes, perfume, então a gente tem que ter o cuidado de todo o controle microbiológico feito durante a produção. E isso hoje tem curso para tudo, para aprender isso aí? Tem. Dentro dos cursos de gastronomia, por menor que seja o curso, mais rápido que seja, a gente tem noções dessas preparações, desses manuais a serem seguidos. E quem quiser se aprofundar, tem empresas que dão consultoria nessa área, empresas de nutricionistas, que conseguem te dar uma base melhor para isso. E a parte administrativa também é aprendida nesses cursos? Com certeza. Os cursos de gastronomia hoje também são focados para essa área, que é uma área em grande expansão, né, o comércio da gastronomia. E a gente precisa saber administrar, controlar o estoque, os custos, preço de venda, preço de compra. E se não souber isso hoje em dia, o negócio, né, pode vir a água abaixo. A gente viu aí, a Lu, que tem o super auxílio do esposo, né, é sempre bom ter alguém por perto ali? Com certeza. A gastronomia é uma área que eu falo que ela é muito afetiva. Você tendo do seu lado pessoas de confiança, por exemplo, família, uma empresa familiar, é muito melhor. Além de ser lucrativo, vai acabar sendo muito prazeroso para estar trabalhando com isso. Ok, William. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo 2016 e muita aula aí pela frente para ajudar esse pessoal todo. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Eu comecei agora com o William Carvalho, ele que é instrutor do Senac Goiás.